Existem muitas dúvidas levantadas pelos críticos da Bíblia em relação à existência de seus personagens. Dentre os que são questionados está o rei Davi. Alguns declaram que ele nunca existiu. Para tais acusações, a arqueologia tem servido como grande aliada da teologia. Pois bem, uma rocha encontrada em Israel e que está em exposição no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque, oferece novas evidências sobre a descrição bíblica sobre o reinado de Davi. A peça mede 13 por 16 centímetros e tem 13 linhas de texto que ainda podem ser lidas. Estima-se que ela foi talhada cerca de 830 a.C., uns 150 anos depois do período em que reinou Davi. A inscrição vem de Tel Dan, região norte de Israel, e comemora as conquistas de Azael, rei da Síria, inimigo dos antigos reinos de Israel e Judá. A Azael afirma ter matado Jorão, rei de Israel, e Ahaz e Ahu, rei da casa de Davi. A agência telegráfica judaica informou que a rocha é a mais antiga referência extra-bíblica ao rei Davi. A existência da referência à casa de Davi vários anos depois de sua morte lembra a promessa que Deus deu a ele, descrita no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, no verso 16 lemos. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Sabe, quando olho para a história de Davi, percebo como Deus pode tornar grande pessoas pequenas que decidem se entregar completamente nas mãos divinas. Um simples pastor de ovelhas se tornou o principal rei de Israel. De sua linhagem vieram vários reis e até hoje seu nome é lembrado em diversas nações e culturas religiosas. Sim, só Deus pode dar a verdadeira grandeza aos que se sentem pequenos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL